Eles te disseram que tudo estava esperando por você. Eles te disseram que tudo estava em pedaço. Você revela você mais do que você se juntar. Como você vai sempre, 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 after high. É hora da pausa para o almoço dos alunos de Ever After High. Um de cada vez. Lembrem-se, os encantos duram só até o relógio bater meio-dia. Peçam direito. Eu queria parecer um príncipe de novo. Farrah, meu vulcão não funciona. Gente, a Farrah precisa de uma pausa também. Obrigada, Ash. Não é fácil ser uma futura fada madrinha, mas eu adoro realizar desejos. Se gosta de realizar desejos, então o que está te incomodando? Eu estive pensando. Eu nunca vou ter um vestido fabuloso só meu, ou uma carruagem para andar, ou um príncipe para dançar. Eu só gostaria de poder realizar meus próprios desejos às vezes. Mas não posso. Ah, isso é mais triste que um bullying vazio. Gostaria que os desejos dela se realizassem. Mad, você é brilhante. Peraí, eu sou? A Farrah tem Princesa Lugia agora. E eu tenho um plano. Farrah, é um desejo de emergência. Eu preciso de um monte de serpentinas para uma apresentação na aula. Valeu. Farrah, esquecemos de assar duas dúzias de biscoitos para a aula de culinária. Obrigada. Farrah, eu ainda não fiz nenhum desejo, se não se importar. Para minha melhor amiga de Ever After, qualquer coisa. Eu quero o mais fabuloso e reluzente vestido digno de uma princesa. Para você. Para mim? Mas por quê? Isso é o que eu desejo. Minha nossa! Mas eu não estou entendendo. Suze! Posso dançar com você? Tão charmoso. Boa, Ashley. Um desejo se tornando realidade. Muito obrigada mesmo. É uma pena que o relógio esteja prestes a tocar meio-dia. Bom, então, eu desejo que essa hora se repita de novo. Agora mesmo. Boa, Ashley. 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 Obrigado.